Idade atual dos atores da novela Cúmplices de um Resgate 2023 Personagem Isabela Emanuela, 22 anos Personagem Joaquim, 21 anos Personagem Priscila, 21 anos Personagem Júlia, 19 anos Personagem Dores, 17 anos Personagem Dores, 17 anos Personagem Felipe, 17 anos Dublê de Isabela Emanuela, 21 anos Personagem Teu, 22 anos Personagem Shloé, 22 anos Personagem Mateus, 22 anos Personagem André, 20 anos Personagem Benjamim, 25 anos Personagem Omar, 22 anos Personagem Sabrina, 19 anos Personagem Lola, 17 anos Personagem Rebeca, 45 anos Personagem Otávio, 40 anos Personagem